Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho, dá-me um beijinho Daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor Dá-me um beijinho Perdoe juízo por um beijo teu roubar Beijo quieto, corulhento ou mordido De arrepiar, descarado ou atrevido Beijo doce, salgado ou marzia De boa tarde, boa noite e bom dia Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho Daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor Dá-me um beijinho Perdoe juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor Dá-me um beijinho, dá-me um beijinho daqueles não do piar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo por mais o teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles não do piar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo por mais o teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles não do piar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo por mais o teu roubar Gosto de beijo roubado ao pé do ouvido De arrepiar, descarado ou atrevido Um beijo molhado na boca, bem escondido Quero esse beijo, mesmo sendo proibido Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles dois a piar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco juízo por um beijo que eu vou lá Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles dois a piar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco juízo por um beijo que eu vou lá Legenda Adriana Zanotto